E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, onde o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aí Quero pedir obrigado a vocês aí, que ajudou na doação de gemas, top demais, vamos conseguir comprar o nosso tubarão baus, o que seja aí galera Vamos lá, vamos comprar aqui, que aqui é isso sem enrolação, uma parada insana, 1500 gemas galera, top demais, olha isso, vamos arrebentar aqui, show Ele é nosso galera, ele é nosso, olha a comemoração do bicho, monstrão, monstrão, olha isso, cara, top demais cara, top demais mesmo Muito, porra, rapaz, tô empolgadão, o vídeo vai ficar louco, vai ficar massa, olha aí, gira os dentes com uma serra circular Cara, top demais, top demais, vamos lá, vamos partir, tubarão e até, beleza, vamos apertar aqui, show, vamos fechar Vamos colocar usar a criatura, beleza, vamos ver aqui, vamos no primeiro aqui, não vou colocar nada, ele virou ao contrário né galera, diferente dos outros né Ele ficou virado pra esquerda, os outros ficam virados pra direita, beleza, vamos colocar aqui as paradinhas nele aqui, beleza, vamos ver qual que a gente vai fazer Vamos colocar, cara, vamos colocar essa foquinha macabra né, vamos colocar essa águia, vamos colocar o megalodontezinho, beleza, vamos ver se a gente consegue equipar Vamos colocar aqui o Kraken, beleza, vamos ver, tirei algum? Não, tem que tirar pra colocar ele, então, vamos manter, vamos manter, beleza, vamos equipar aqui, show Vamos deixar o bichinho carne de pescoço, galera, vamos deixar carne de pescoço, vamos pegar o canhão aqui, show E vamos pegar o... aquela turbina lá galera, pegar a turbina, equipamos tudo, equipamos tudo, show de bola, vamos aqui no mapa não Vamos aqui, pá, beleza, vamos colocar o que aqui galera, vamos colocar o que aqui, vida, vamos colocar vida pra gente ficar um bom tempo com ele Jaqueta é ouro, beleza, é... ouro 10%, vida, 8%, grava aí galera, 8%, beleza, vamos lá, não, vamos botar aqui 8% aqui, que... cinturão da bruxa, beleza Vamos lá agora, vamos ver qual que a gente utiliza aqui galera, quero vida, quero vida pra deixar o bichinho em carne de pescoço Aqui é pontos, isso aqui é 15% de perda de vida, 12%, 10% de vida, a vassoura, velocidade, 5... vamos equipar aqui com... esse porretão aqui, ó Corrê de pré-histórico, beleza, show de bola, agora vamos lá na paradinha aqui, tá dando uma travadinha aqui galera, não sei porquê, mas vamos que vamos Vamos que... a parada é em cena, eu quero pedir muito encarecidamente vocês, brotar o like galera, vamos atingir a meta aí de mil likes nesse vídeo, beleza? E você se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda, compartilha aí com a galera, valeu? Dá essa moral aí, conta com o apoio de todo mundo aí, vamos que vamos galera, aqui dá 15% de ponto Aqui dá ouro, aqui dá 12% de vida, 5% de vida, eu não tenho esse colete pré-histórico ainda, vamos colocar vida aqui, show Vamos equipar, beleza, agora vamos ver aqui, tem que ser só vida aqui pra gente ficar sinistro Breve, breve, vou comprar esses itens todinho aqui, vou trazer gameplay com esses itens aí pra gente montar o... a melhor combinação aí galera, de vida, de ouro Pra ficar top, pra ficar top e ficar insano, deixa no comentário aí pra vocês que a combinação que vocês usam aí é a melhor que vocês acham que tem Beleza aqui, aqui deu 12% de vida né galera, vamos ver aqui ó, 10% de perda, 8% do chapéu Vamos lá, vamos colocar esse... esse aqui ó, 12% Vamos colocar, vamos equipar ele ali, galera e vamos pra gameplay aqui, eu vou pra qual oceano? Vamos ver quem deu as gemas aqui, vamos ver quem deu as gemas aqui, quem deu a moral Vamos lá, ao vivo aqui pra mandar um salve, Emerson Henrique, salve meu parceiro, tamo junto Três joiazinhas aí, fortaleceu bonito, vamos voltar aqui Vamos no oceano, quero o oceano gelado galera, quero o oceano gelado E vamos partir com tudo lá galera, conto com o apoio de todo mundo arrebentando o like aí, vamos que vamos que porra Sem vocês eu não ia conseguir pegar esse tubarão hein galera, muito top Vai ficar na descrição do vídeo aí, o link do grupo, o meu link do meu perfil, vocês me adicionaram como amigo lá Todo mundo se reunindo naquele grupo lá e... e vamos que vamos que a parada vai ser insana aí Todo mundo ajudando, todo mundo pra... a gente conseguir gemas aqui nesse jogo aqui, joias Sem hack galera, vamos jogar na disciplina aí, todo mundo bem na fita e vamos que vamos galera Olha isso rapaz, o bicho é sinistro, é top demais cara, quero ver ele com as letras, quero ver ele gigante Quero ver ele gigante, hahaha, olha isso, quero ver ele fora da água, vamos ver ele fora da água Vamos ver o que ele faz fora da água, show Ih moleque, olha isso rapaz, pega tudo ali, show, show, passa ele por cima ali daquelas bombas ali Beleza, agora vamos ver aqui na terra aqui, vamos ver como ele se sai aqui galera, olha isso Ih rapaz, tô nem apertando pra frente, o bichinho vai que nem um monstro, carne de pescoço, legal, olha isso Vamos invadir aquela parada ali, vamos invadir tudo ali, vamos que vamos galera, vamos que... A parada aqui, vamos pegar geral, só pegar geral Boa, pega ali, volta, volta, vamos voltar com velocidade aqui galera, vamos voltar com velocidade aqui Vamos cair aqui, show, pegar tudo aqui na frente aqui Febre de ouro já, o bichinho tá sinistro aqui galera Ihihihi, moleque, já cumpriu uma missão ali, explode essa bomba ali, pega essa daqui, show, vamos que vamos galera Ih, olha lá, tá vindo com tudo, explode ele, porra, tá no nível 1 ainda, mas a gente vai que vai Vamos lá, pega tudo ali ó, vamos lá, vamos tentar pegar ele ali, porra, escondi-me tudo, caraca, muito top Caraca, o tubarão é cavernoso, cara, é cavernoso, tem aquele subima ali no gigante lá, atirando na gente, beleza Mas vamos que vamos, isso, congelou ele ali, beleza Será que a gente pega aquela parada ali? É que vocês sabem que eu não leio no começo né galera, eu não leio lá Vamos pegar tudo aqui galera, vamos que vamos, ô rapaz, show Olha isso, olha isso aqui, a quantidade desses mutantezinhos que a gente sapeca geral Top, top galera, olha isso, a serra na boca dele cara, muito foda Mas a gente pega isso aqui, não pega não galera, não pega não Solta o tubarão, solta o tubarão, vamos apertar uma pausa aqui Cumprir uma missão ali, show de bola, vamos no mapa Tem um baúzão ali ó, tem letra lá em cima que nós deixamos passar, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo ali, vamos pegar aquele baú ali ó, show Isso garoto, vamos subir, vamos subir aqui Cadê o tubinho? Vai porra, mete o pé, mete o pé que a gente vai morrer aqui hein galera Mete o pé, eu vou deixar aquela, eu acho que eu vou deixar aquela letra ali Pra pegar no final aqui, que aqui é maneiro Pega joia, joia top, que moleque, show Show de bola, passa aí rapaz, ele não é muito grande não hein galera Ele não é muito grande não, mas ele é insano cara, curti demais Tá aí ó, galera, o que vocês acham aí de eu fazer uma comparação Fazer vídeo comparando os tubarões Qual o melhor aí por categoria? Deixa no comentário aí, tava pensando em dividir a tela aqui do... Do jogo e mostrar pra vocês como funciona cada um Conta aí qual coisa que vocês acham aí dessa série aí Eu acho que vai ser top, eu acho que vocês vão curtir demais hein galera Mas vamos lá, vamos com tudo, vamos pegar geral aqui Que aqui é... Caraca, o bichinho é sinistro mano, sinistro mesmo Vamos lá, vamos lá, ele tá no nível 1 sem... Sem negócio daqueles turbo, corrida e vamos que vamos Vamos lá, vamos ver o mapa aqui Tem a letra Y ali, a gente pode pegar na volta Vamos lá, letra R lá embaixo Letra N na meiuca ali Vamos lá na letra N Depois a gente vai na letra R que tá lá embaixo, beleza? E vamos lá, vamos com tudo ali muito rápido galera Ah, caí nas bombas aqui, mas... Vamos lá se a gente consegue pegar aqui pra não morrer Vamos pegar essa baleiona aqui, vamos pegar essa baleiona Querendo fugir da gente, a gente tapeca ela Boa, cadê a letra, tá por aqui Vamos lá, vamos lá que... Uh rapaz, que pra dormirzão aqui, top Que ia dar uma febre de ouro aqui, que ia ser massa hein Isso moleque, isso aí Explora essa bombona aí, vamos que vamos Pedra de ouro aqui ó Ih moleque, baixa esse jogo galera Baixa esse jogo que é top É top, top mesmo cara Curtindo demais a letra N aí ó, show Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos descer hein galera Vamos descer Vamos em busca da... Daquela outra letra lá E vamos pegar aqui Tem um baúzinho aqui ó Achamos um baúzinho aqui, show Segundo baú da... Da gameplay, vamos que vamos Desce aí, cai na bomba aqui Não tinha jeito, não tinha como passar ali sem cair na bomba Pega ali Uh moleque Explode ele Geminha, pegamos a letra E Caraca a gema querendo fugir da gente Boa Ha 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 A foquinha pegou a gema ali, beleza Vamos lá, pega essa bombinha aí Vamos que vamos Vamos apertar um pausinho aqui Vamos ver o baúzinho lá Baú lá em cima galera Então a gente vai ter que subir hein Letra U, outro baú Beleza, vamos subir Vamos subir que... Que aí a gente pega as paradas aqui Tem que tomar cuidado aqui pra ver se não tem bomba Pra gente não se ferrar hein galera Pra gente não se ferrar e vamos que vamos Boa Uh moleque Show Pega esse baú aí que é nosso Pega esse baú aí que é nosso E vamos atravessar logo pro outro lado lá Que aqui a gente... Uh moleque, vamos lá, vamos lá Pô ele tinha que pegar aquela... Tinha que pegar tudo né Tinha que ser mais top do que o... Tubarão atômico Parece que o tubarão atômico ainda vai ser melhor do que esse cara Vamos ver, vamos ver Vamos ver ele full Aí a gente vai poder tirar as conclusões Vamos ver ele full Beleza, pegou um outro baúzão aqui Show Cadê o tubarão que tava aqui Pega ele aí Show, beleza Já subimos de nível Uh moleque Que isso Mega febre rapaz Vamos descer aqui Vamos descer aqui Pega o megalodão Show Pega a letra aqui Não peguei a letra Beleza Vamos lá, vamos lá Desce aqui Caraca Não vou fazer muito ponto com essa porcaria aqui Pega o tubarão branco aqui Show Pegamos a mega febre No lugar Opa subiu no nível aqui galera Beleza Pega tudo ali Ih, 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 ih Moleque Olha aí esse bichinho É sinistro Balando Que que é isso Top de mate Vamos, vamos, vamos Vamos subir Galera Vamos subir Deixa o like aí galera Arrebenta no like aí vocês aí Conto com o apoio de todo mundo Valeu Febre de ouro aqui Vamos pegar tudo Caraca Os bichinhos lá Os mascotes estão sinistros Então Deixando nada pra mim Nada mesmo Esse filhote de Megalodonte Aqui ele é sinistro Ele é muito faminto Vamos lá galera Apoia aí o jogo aí Galera Deixa o like Aí vamos bater mil likes Nesse vídeo aqui Quero ver Mil likes aí nesse vídeo Galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Pegamos outro baú Deixa eu apertar o pau Aqui Vamos ver Se nós limpamos essa área aqui Tá faltando uma letra Quanto que o baú tá faltando Tá faltando um baú Cadê o baú Onde tá esse baú Cara Onde tá esse baú Que eu não tô vendo Esse baú Letra G lá no final Letra Y aqui E cadê o baú Cara Cadê Rapaz Que baú Mandrake é esse Galera Que baú Mandrake é esse Ih Ih Cadê É um baú Tá faltando um baú Pera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que Vamos partir lá Pra aquela letra Y Vamos embora Vamos embora Vamos Ah não Peguei o baú agora Porque eu dei pause na hora Galera Porra Porra Tubarão dando mole Mas vamos que vamos Galera Vamos que vamos Vamos por cima Vamos pegar tudo aqui Show Show de bola Explode ele Explode Explode ele Explode ele Que aqui É o baú E vamos que vamos Galera Vamos pegando tudo Rapaz Rapaz Estamos com a pontuação Top Mesmo o tubarão No nível 1 Estamos com uma pontuação Mega top Beleza Lambre tudo ali E vamos que vamos Vamos que vamos Aqui é a insanidade O geninho aqui O vigema aqui Joia né Cara Joia é tudo Nesse jogo Cara Tudo Vamos lá Galera Putz grilo Mas vamos lá Vamos lá Vamos gastar uma joinha Aqui graças a vocês E vamos que vamos Cara Quero ver ele gigante Eu quero ver ele gigante Galera Gigante mesmo E vamos que vamos Joia aqui Joia Pega Pegamos Show de bola Pega esse Beleza Megalodontizinho Pegou ele Boa Rapaz Acho que a letra está por aqui A letra Y está por aqui Pega aqui a febre de ouro Aqui beleza Vamos que vamos Cadê Aqui ela aqui Show galera Show A letra Y Vamos pegar esses tubarão Todos aqui Vamos pegar esses tubarão Todos aqui E depois a gente parte Lá para pegar a letra G Para finalizar Boa moleque Febre de ouro Top demais Vamos pegar tudo aqui Que moleque Show Show de bola Pega esse helicóptero Cruzão aí Não pegamos ele Vamos meter o pé Vamos meter o pé para a gente não morrer Vamos meter o pé para a gente não morrer Boa Boa Pega Que isso rapaz Olha o bicho como é Carne de pescoço Cara Febre de ouro Beleza Pega aí a letra G Aqui Pega a letra G Show Caraca Malandro Cadê essa letra G Aqui que não vem Para o papai Cara Aqui não vem para o papai Vamos ver ele ficar gigante Aqui galera Vamos ver ele ficar gigante Olha isso O bicho ficou gigante Explode o helicóptero Vamos com tudo Moleque Que que Olha isso Explode o helicóptero Explode ele Explode o outro aqui Vai Explode Moleque O bicho é carne de pescoço Olha isso Caraca Moleque Vamos lá Vamos com tudo Explode o outro aqui Passei direto Galera Passei direto E vamos Vamos voando aqui Vamos girando tudo Que Aqui é insanidade Pura Caiu aqui Show Show de bola Galera Missão cumprida O tubarão É cavernoso É top demais Que que é isso Cara Que que é isso Boa Boa Vamos Vamos Sapecar tudo Aqui Vamos Sapecar tudo Aqui Vamos passar Pro outro lado Vamos rodar De ponta a ponta Galera De ponta a ponta A gameplay Tá massa Tá espetacular Caraca Gostei muito Desse tubarão Gostei muito Mesmo Vamos lá Vamos lá Vou fazer o duelo Dos tubarões Pra gente ver Qual realmente É o melhor tubarão De por categoria Criu pra G Aqui Por categoria Vamos que vamos Vamos lá Boa Boa Sobe aí Sobe aí Pega tudo aí Explode ele Caraca Estamos explodindo tudo 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 bem E vamos lá Galera Vamos com tudo Vamos passar Pro outro lado Que eu quero pegar Aquelas paradas Lá no final Que dão uma pontuação Legal Tem um ouro Legal lá Vamos lá Vamos lá Isso aí Explode ele Explode ele Show Show de bola Caraca Não tem helicóptero Com ele Pegamos o geminho Aqui Show Não tem essa parada De helicóptero Com ele Ele sapeca Bonito Ele sapeca Com violência Olha isso Vamos lá Vamos lá Imagine esse puto Full Cara Eu fico só Imaginando ele Full Desce aí Pega ali Ah Travou aqui Pega essas paradas Que ele não vai morrer Não pode morrer não Não morre não Não pega Show Salvou aqui Tem um baúzão Aberto aqui Putz Grilo Galera Morri Eu vou parar Gameplay aqui Mas vamos ver Como ficou Galera Vamos ver lá O nível que nós subimos Caraca Muito top 22 geminhas Para a gente 2 gemas Galera Olha isso Nível 1 Subiu Nível 2 Será que foi para o nível 3 Foi para o nível 3 Boa Olha isso Nível 4 Rápido Galera Nível 4 Nível 5 Será Nível 1 Quase Novo item desbloqueado Armadura do Guerreiro Show 4 mil Olha esse vídeo 22k de troféus Aqui De ouro E 100 milhões De pontuação com ele Logo na primeira gameplay Top Vamos ver aqui Galera Vamos ver aqui Aquele desbloqueio Ó galera Vamos ver aqui Qual foi a parada Que desbloqueou Aqui Acho que é aqui Vamos ver aqui Vamos lá no final Agora eu não lembro Se é aqui Que desbloqueou Opa Vamos lá Não é aqui Helmo do Guerreiro Vamos ver se é aqui Acho que é aqui Galera Vamos ver que parada É aquela que desbloqueou Lá pra gente Lá Colar Prehistórico Não Porra malandro Porrete Ah galera Não sei o que desbloqueou Não Vamos lá Depois eu vejo com vocês Antes de encerrar Aqui a gameplay Beleza Cinturão da Bruxa Beleza Depois eu vejo aí Galera Galera Muito obrigado aí Pela doação de joias De gemas Que vocês deram pra mim Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau